Vem pra aqui Oi, vem pra aqui Felipinho Felipinho, tira uma foto comigo depois, é bastante Felipinho e Lourinho de Fortaleza 10 mil reais quem faz certo Ô Felipinho, é mentira? Tá Ó, Simone já tomou um litro Aqui tá um Um dadinho Lá no outro lado tem mais Cinco meses Não tem quem esteja Escarado Boa saúde Obrigado